Os benefícios dessa sementinha é fantástico, né? É fantástico que vamos auxiliar a ter uma super disposição nesse período pré e pós-menopausa, porque a gente sabe que muitas vezes a pessoa já vai considerando e que vai perdendo a disposição, que é natural, aquelas crenças limitantes, gente, que eu quero que tu tire da tua cabeça, por favor, né? Nós podemos passar pela menopausa e ter uma vida muito mais satisfatória, ter uma vida com muito mais energia, desde que tu faça as coisas que tem necessárias, né? E depois que tu começa a estudar, gente, assim, quando eu comecei a estudar agora para preparar, eu já sabia que era bom, eu já sabia que era excelente, mas tu começa a estudar, daí tu começa a te dar conta, meu Deus do céu, como elas são maravilhosas. Eu vou dizer, um jeito que eu comi muito tempo e achava que estava fazendo bem, é assim, quando às vezes eu deixava um potinho de linhaça, e também, né, colocava com gergelim na salada. Só que o que acontece? Se tu coloca a linhaça direto na salada, ela tem aquela, a casquinha dela, aquela celulose, ela, nós não temos enzima para gerir aquela casquinha. Então, o que acontece? É cano reto. Ela entra e sai direto no nosso cocô, sem ter efeito nenhum. O efeito vai ser das fibras, que de alguma forma ela aumenta o volume, alguma coisa assim, mas mais nada que isso. Então, assim, ó, não adianta, né, a gente vê em hotéis, assim, muitas vezes as pessoas ter aqueles potinhos de linhaça, né, linhaça dourada, linhaça, coisa para tu botar no café da manhã, não adianta nada, gente. Então, se tiver várias opções de botar de sementinha, escolha o gergelim, que é ótimo em cálcio, ótimo para a nossa osteoporose, e que vai ser bem melhor que a linhaça. Primeiro, vamos aprender, então, o jeito errado de comer a linhaça, né? Se não, se tu comer desse jeito, tu só vai perder dinheiro, não vai conseguir aproveitar os nutrientes, né? Então, como eu já falei, né, comer inteiras. A gente não tem enzima para liquidar com elas, então, não adianta tu comer inteira. Muita gente, né, já ouviu das propriedades da linhaça, então, com toda boa intenção, vão lá e compram farinha de linhaça. O que que acontece? Quando tu faz a farinha e deixa ela muito tempo, muito tempo que ela fica exposta lá, tenta comprar, tenta chegar em casa, alguma coisa assim, ela perde praticamente todos os nutrientes, gente. Então, assim, ó, tu tá botando dinheiro fora também. Ela fica muito tempo na prateleira. Então, vai ser bom por causa das fibras, mas, por outro lado, assim, tu só tá colocando fibras dentro de ti. Tá? É bom fibras, é bom. Mas pra que tu vai comprar uma farinha de linhaça pra comprar fibra? Tu pode usar outro tipo de fibra que não vai fazer a menor diferença, né? E os nutrientes da linhaça, eles oxidam muito facilmente. Então, tu vai perder todas as propriedades se tu deixar ela parada depois que ela sai aquela proteção que é aquela casquinha, aquela celulose que tá por fora. Então, não adianta comprar farinha, tá? Outra coisa que também é prejudicial, às vezes tu pega, tu faz a farinha e não usa imediatamente. O ideal é tu usar imediatamente. Tem gente que diz assim que tu pode botar num vidro escuro e colocar dentro do respirador por 24 horas. Eu vou te dizer, eu prefiro fazer, usar aquela que eu vou usar na hora, enfim, porque eu acho que é mais prático e acho que também é muito mais eficaz, né? Não sei o quanto que ela se perde durante 24 horas. Então, eu vejo muita gente, infelizmente, gastando, tendo boas intenções, fazendo uma série de compras e que muitas vezes não tem resultado que elas querem justamente porque estão fazendo do jeito errado, né? Não estão conseguindo aproveitar o melhor da linhaça, né? A linhaça é extremamente poderosa. E qual seria o jeito certo? A gente tem as duas linhaças, né? A linhaça marrom, ela é... As duas são as estringentes, essas são linhaças de limpezas, né? A marrom é um pouquinho mais amarga, então ela vai ficar melhor quando tu utilizar, por exemplo, com algum... Se tu vai fazer algum biscoito que seja mais saborizado, que tu vai botar mais algum tempero. E a linhaça dourada, ela é mais... Ela tem um sabor mais delicado, né? Então, isso trata de gosto, não vai fazer muita diferença, tá? E a diferença de nutrientes tem algum pouquinho, assim, mas é mínimo, assim. Tanto fácil, pode usar tanto uma quanto a outra. Bom utilizar, deixar ela germinar até oito horas, né? Oito horas, geralmente eu faço de noite. Como eu estou... Eu mudei meus horários de alimentação agora, né? Então eu estou fazendo... Eu faço exercício de manhã, Então é bom que eu me alimente de manhã, então eu estou abandonando o jantar, ou jantando muito mais cedo, tá? Então de manhã, daí eu faço... Eu preparo a minha linhaça. E como é que eu preparo, né? Eu geralmente eu pego uma linhaça e boto no liquidificador, boto umas frutas que eu deixo congeladas, geralmente fruta vermelha, e fica aquele mousse, aquela... Né? Um esmolte, assim, muito saboroso. Tu pode botar mais líquido ou menos líquido, conforme se tu quer beber ou se tu quer comer como um creme. Fantástico!